Música 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 You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies are gray You make me look I'll pretend I'll hear I'll read the day My sunshine away Please don't make My sunshine away Música 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 Um instanteio Vai sai, sai do meio De pouco, de pouco, de pouco Oh 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 Só vocês, hein? Oh Oh Tá bom isso, hein? Oh Oh Olha tudo, sai deles Oh Uh Me deixe que eu olhar Nos seus espadinhos Me tem bombadas Ei, morri Vem do vento Vem do vento Minervan sem destino Quero jogar em você Como os ovos vão room em zumar Quero encombar Possumir. Enika dos louros Mas os rios 放 background Meus beijos, meu ouvar E O que é a minha? A glória é do seu sangue na vida O que é viver no teu lugar? O que é que mais não me faz adotar? O que é que mais não me faz adotar? A água vem soltando aquele pulo que eu pedi O que é que mais não me faz adotar? O que é que mais não me faz adotar? O que é que mais não me faz adotar? Quem é que mais não me faz adotar? Amém 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 Amém